Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Almanaca Animal E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no meu canal Hoje eu vou estar falando aí sobre os nossos queridos molinetes O equipamento tão importante aí na nossa pescaria Eu vou estar mostrando, dando umas dicas para vocês Mostrando as partes que compõem o equipamento Todas as partes aqui que compõem ele Que ele tem toda essa parte aqui E algumas peças, não é todo mundo que sabe o nome Então eu vou estar mostrando aqui para vocês Deixa eu só dar uma... Então galera, esses daqui eu vou estar mostrando para vocês A primeira parte que eu vou mostrar para vocês é a bobina Que é essa parte aqui, esse molinete aqui tem a bobina de metal Ele é bem resistente Esses daqui tem a bobina deles, eu acho que é resinada, algum tipo de plástico Não sei, é algum tipo de plástico Então eu vou falar sobre aqui a bobina Gente, a bobina, ela é uma das principais partes do molinete Ela é uma das mais importantes Tanto aí para o arremesso quanto para o recolhimento da linha Essa parte é muito importante O sistema de freio eu vou falar dele depois Então galera, essa parte aqui do molinete Ela vai servir para estar empurrando Ela vai empurrar a bobina para cima e para baixo E auxiliando o pegador de linha Para quem serve o pegador de linha? Ele vai pegar a linha instantaneamente aqui Quando você montar ele na vara Ele vai pegar a linha aqui Quando você fizer o lançamento, ele vai pegar a linha No momento que você fechar o arco Ele vai pegar a linha Daí, conforme você for recolhendo Com essa haste A manivela O nome dela é manivela Essa parte aqui, ela vai para cima e para baixo Essa engrenagem aqui Ela vai empurrar a bobina Aqui para cima O que vai recolher a linha E para baixo O que vai ajudar a distribuir Mais uniformemente Aqui na nossa querida bobina Sem ter o perigo De algum enrosco Ou de alguma coisa que possa estar acontecendo aqui Nessa linha aqui Vamos ver se vai focar? Não, não vai focar Mas Isso daqui É... Vai evitar Que fique embolando a linha Aqui dentro E na hora do arremesso Você perder a linha Isso vai auxiliar bastante Bom, gente Essa outra parte aqui É a base de sustentação Para que serve a base de sustentação? Ela vai segurar A bobina A bobina vai ficar desse jeito aqui E aquele sistema De ir para cima e para baixo Vai descer a bobina Até aqui Conforme você for recolhendo Ela vai subindo Dicas muito importantes Para algum iniciante Que estiver assistindo o vídeo Né? Bom, agora Eu vou falar Sobre O sistema de freio O sistema de freio Ele é muito importante Na hora do peixe Carregar a linha Se o seu sistema de freio Tiver fechado A bobina não vai girar Ela vai ficar parada E daí você vai ter Um tamanho limitado De linha É... Dependendo da quantidade De metros de linha Que foi descarregada Da bobina No lançamento Na hora que você lançou A sua linha Lá com a isca na água É... Isso daqui Se tiver fechado O peixe vai dar o tranco Na linha E vai arrebentar a linha Na hora Mas com o sistema de freio Ele vai poder carregar Uma quantidade Muito maior de linha Até o final Do carretel Ele vai carregar É... Uma parte Maior de linha Ó, vou mostrar aqui Como funciona O sistema de freio Ó, a bobina Pode estar parada E daí Tem um tamanho Limitado de linha Mas Olha o que acontece Quando o sistema de freio Tá ligado Acontece isso daqui A bobina Ela vai girando Conforme o peixe For puxando a linha Muito interessante isso Né? Os mulinetes Eles estavam meio Empoeirados Por causa de ficar guardado Há muito tempo Faz muito tempo Que eu não uso eles Na verdade Esses daqui Eu nunca usei Na minha vida Esses daqui Eu nunca usei ainda Mas como eles Ficaram guardados Eu passei um pouco De vaselina Meu pai me ajudou A passar um pouco De vaselina Aqui neles Caminhão passando Na rua Atrapalha um pouco Mas fazer o que, né? A passar vaselina Pra eles ficarem Muito mais fáceis De manusear Eles não ficam Aquele negócio Travado Sabe? Aquele negócio Muito travado Eles estão super Super fáceis De manusear Olha só O movimento dele Tá bem lisinho Ou seja Tem menos chance De arrebentar a linha Esse daqui Ele tem um design Um pouco diferente, né? O modelo dele Tem essa parte aqui, ó Que eu não sei Pra que ela serve Eu acho que ela não serve Pra nada Eu acho que ela não serve Pra nada mesmo Mas é só pra enfeitar mesmo Ela dá um Ela fica um jeito Bem bacana Fica bem bonito Sabe? É... Com uma extensão Aqui na... Na manivela Fica bem legal Esse mulinete Que ele é fabricado Aqui no Brasil, né? É nacional Bem legal ele A cor dele Isso daqui é mais De enfeite mesmo Sabe? Mas ele é bem bonito E funciona muito bem Eu testei ele Ele é excelente Não que os outros Não sejam também Esse daqui É... Eu vou usar ele Na minha varinha Com isca artificial Pra bater umas traíras Tucunaré Sabe? Quando... É... Ele por ser Bem pequeno E discreto Ele eu acho Que funciona melhor Em isca artificial Eu acho que ele funciona Melhor em isca artificial Até pelo tamanho dele E... Pelo movimento discreto dele Ele é... Ele tem ação Bem rápida Ele é de ação rápida Sabe? Cada um tem uma função Diferente Esse grandão aqui Já é mais indicado Pra peixes um pouco maiores E pra isca natural Eu não sei se fica muito bom Na tralha De isca artificial Porque ele é muito pesado Geralmente a tralha de isca artificial É bem leve É leve E bem firme Agora esses daqui Eles são mais... É... Fazem parte de uma tralha Bem mais pesada E resistente Eles tem que ser resistentes mesmo Bom galera Agora eu vou falar pra vocês aqui Sobre O arco Essa peça metálica Galo cantando Não sei se deu pra ouvir No vídeo Esse arco Essa peça metálica aqui Deixa eu ver se dá pra focar melhor aqui É... Deu Esse arco Como... Qual que é o objetivo dele? É... Ele... Além de segurar o pegador de linha Ele vai auxiliar na hora Do lançamento Ou seja Você vai abrir ele aqui E vai lançar Aqui ó Ele tá fechado Você não vai poder mais lançar Lançar a sua linha Você não vai mais poder lançar a sua linha Mas no momento que ele tiver aberto No momento que ele tiver aberto Olha só Acabei de abrir ele Com uma mão só é difícil Porque eu tô segurando a câmera Aí fica complicado Olha só Ele tá aberto Agora tá fechado Agora eu vou dar uma dica Super legal pra vocês E muito útil Na hora de vocês pescarem Que eu acho que vocês não sabiam disso antes Eu vou mostrar pra vocês agora Bom gente Eu vou dar uma dica muito legal aqui pra vocês Que é na hora de você lançar Que é na hora de você lançar Sua linha Muita gente Acha estranho Quando ela acaba Enrolando Ou até arrebentando Mas Eu sei O que que acontece Eu não sei se vocês já sabiam disso Mas ó Finge Imagina Que o seu mulinete Tá no salvo Claro Você tá na frente Você tá na frente da lagoa Você vai lançar ele agora Você abre O arco E lança Pronto Lançou Fechou Mas nesse lançou Fechou Pode acontecer Da linha Acabar se soltando muito E ficar presa Aqui assim Olha só O que que vocês fazem Pega aqui na manivela Gira a bobina Ó Quer ver ó Deixa a bobina Até o limite dela Até aqui em cima Quando vocês Verem Que ela já tá Até aqui em cima Quer ver ó Vou ver se eu deixo ela Aqui no máximo Ó Mais ou menos aqui É o máximo dela Ó Agora vocês vão Agora sim Vocês vão abrir o arco E lançar Como ela tá um pouco Mais pra frente E longe Do pegador de linha É É melhor Na hora do lançamento E diminui Muito As chances De você perder a linha Na hora do lançamento E aí E aí